De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte, convocando ele, o nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida piauiense. Ontem à noite foi o lançamento do livro sobre a vida, carreira, política do vice-governador do Estado, Temis Toclis Filho. Um trabalho de Francisco Viana e do Carlos Máximo, que escreveram, pesquisaram e colocaram no livro a trajetória, então, do político de Esperantina, atualmente vice-governador do Piauí. Presenças do governador Rafael Fonteles, de diversas autoridades estaduais do município de Teresina, a prefeitura representada pelo jornalista Lucas Pereira, que é o secretário de Comunicação, familiares, amigos de um modo geral, muita gente presente no Centro Cultural do Sesc, na Avenida Cajuína. E ontem à noite também, que vemos, é o jogo do River com o comercial. Vitória Riverina por 2 a 0 no Estado Lendor Ponteiro, levando o time tricolor a 24 pontos na classificação, 3 acima do Fluminense. Porém, o tricolor Belchor joga sábado com autos em jogo no Lendor Ponteiro, que vai ter transmissão da Rádio Cidade Verde, da TV Cidade Verde ao vivo. Aí o Fluminense, se vencer, também irá a 24 pontos. O certo é que nós vamos ter definições e finais na semana que vem. Para autos é o último jogo, este de sábado. Mas o Fluminense ainda tem jogo pela frente, o comercial tem, 4 de julho, River, Parnaíba. Vai realmente a parada ser definida em termos de posicionamento dentro do grupo de cima e do grupo de baixo da tabela na semana que vem.